Porque aquela região da NOB, da Noroeste do Brasil, aqui no centro da cidade, está recebendo várias obras, melhorias, infraestrutura, isso tem gerado um pouquinho de transtorno, mas é para uma melhoria. Eu conversei com o secretário de infraestrutura, o Osmar Dias, que falou a respeito da execução dessas obras ali no cruzamento da Avenida Rosário Congro com a Avenida Filinto Miller. Ali a obra está bem assim, digamos aí, a passos rápidos, né? Até a empresa está de parabéns por essa preocupação também, que eles querem acabar logo, até porque eles vão dar continuidade ao restante da obra que está vindo por aí. E até aproveito o momento também para pedir, digamos aí, um pouco a colaboração dos moradores em relação ao trânsito ali, porque está meio caótico, né? A gente interditou a Clodoaldo Garcia, parte da Rosário Congro, aí está fazendo aquele desvio. Mas assim, é uma obra que vem para, digamos aí, melhorar a cidade, né? Em questão de fluxo, melhoria também de trânsito também, que vai ficar bem legal. E vai dar uma repaginada ali no centro, né? Que é uma área que o prefeito está querendo valorizar bem. Tem novos projetos ali, Ana. A gente ainda não pode divulgar, porque são projetos aí que vai deixar aquele trecho ali com a cara bem diferente do que é hoje. Mas eu acredito aí, cara, que não digamos aí para a semana que vem, já entra com a parte de pavimentação também, já vai melhorar ainda mais a questão da poeira, né? Até gostaria de agradecer ao pessoal do comércio ali, que está entendendo essa situação, porque a poeira ali está bem desagradável. Mas assim, são transtornos que vêm para bem depois, né? Bom, e a gente já viu que inclusive já foi feita até uma rua, já foi pavimentado um trecho ali, né? Sim, eles já estão finalizando até os passeios ali, as calçadas também já estão finalizando, já soltaram a parte de BGS. E acredito eu que para a semana que vem já entro com a parte de pavimentação também, finalizando aquela obra ali. Uma parte, né? Que ainda tem várias etapas ali, ainda tem que dar continuação na parte de drenagem, tem aquele contorno ali que tem que finalizar. Tem bastante serviço, mas eles estão bem rápido, cara. Bom, e falando até em obras, né, Osmar, na região da feira também, né? Sendo concluído ali, né? O pessoal também está trabalhando para pavimentar, né? Sim, Ana. Ali também já deu início na drenagem, a empresa também já iniciou os trabalhos. Então, já ali, logo em breve também, a gente já vai começar a abrir a parte de estacionamento, porque agora vem a primeira etapa, que é a parte de drenagem. Depois vem a parte de base, depois pavimentação, né? E vai ser outra área, já tem uma área ali, tem o Shopping Popular também, né? Que já está subindo para licitar, que logo em breve também já vai estar dando início à obra. Cara, é muita obra, é muito serviço. Olha só. Obrigado.